O terminal urbano de Francisco Beltrão amanheceu vazio nesta terça-feira. É que os oito ônibus responsáveis pelas linhas do município não saíram da garagem da empresa. 25 funcionários cruzaram os braços e decidiram paralisar as atividades. Segundo os motoristas e cobradores, estão com salários atrasados há dois meses. A gente já está há dois meses sem salário, o salário de fevereiro e de março não foi pago ainda, não foi repassado aos funcionários. Já estamos entrando no mês de abril sem salário. Então eu quero citar até eu como exemplo, eu saí de férias mês de março, eu recebi as minhas férias dia 20 de março, eu saí no início do mês. Então assim, o pessoal está saindo de férias, eles não estão pagando. De acordo com os funcionários, não há previsão de retorno às atividades até que o impasse não seja resolvido. Até a gente ter uma resposta da empresa, uma resposta do poder público, a gente quer uma solução. É só uma solução que a gente quer. Porque assim, se a gente não parar hoje, esse mês de abril nós também não vamos receber, vai para três meses. Então assim, não tem como. Aí vai emendar um mês no outro, um mês no outro, não tem como a gente ficar sem salário. O responsável pela empresa esteve na manifestação durante a manhã da terça-feira. Ele conversou com os funcionários e alguns vereadores que tentavam mediar uma negociação. Para a imprensa, falou que não vai gravar entrevistas nesse momento. Não é de hoje que a empresa responsável pelo transporte no município vive um impasse e enfrenta dificuldades financeiras. Em abril do ano passado, os motoristas também fizeram um protesto e paralisaram o transporte por 40 minutos, pedindo o pagamento de salários atrasados. Na época, o responsável pela empresa alegou dificuldades por conta da pandemia. Nós procuramos a administração municipal para comentar o assunto, mas não tivemos retorno da assessoria de imprensa até o fechamento dessa reportagem.